É a vida que segue, nós seguimos vivendo É o tempo que passa, nós seguimos passando Vivendo a vida é a maior parte do tempo E não perdendo tempo, a vida passando É a vida que segue, nós seguimos vivendo É o tempo que passa, nós seguimos passando Vivendo a vida é a maior parte do tempo E não perdendo tempo, a vida passando E se eu tô ausente, desculpe, bebê Fiquei até, tá te trampando, não dou pra te ver Prometo que te recompenso, bebê Com o melhor drink pra beber, o melhor quarto pra fugir Da realidade, esquece de tudo que passa lá fora Foca aqui dentro, que só tem nós dois aqui Foca no agora Foca em mim Foca em nós Escuta a minha voz E foca no agora Esquece, 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 esquece lá fora Esquece, esquece, esquece lá fora Vejo a minha boca e foca no agora E mesmo você se envolvendo, algumas coisas te entregando Eu nem sempre te entender Você sempre se estressando, nenhum tipo vai se aprender Esse jogo não tá valendo Mas se quiser disputar, vai ver quem é melhor Enquanto espírito de liderança Muita sede de vencer Vemos tipo criança, mas que não sabe perder Mostrando quem manda em mim Você manda em você, livre Livro é foda Sua vida nunca mais não fugir da realidade E tomar um choque quando abre a porta Vendo tudo acontecer Não queria que você fosse embora Mas fazer o que quiser A vida é assim amanhã, outro dia E se novembra ativa, eu te ligo E nós marca pra outro dia É a vida que segue, nós seguimos vivendo É o tempo que passa, nós seguimos passando Vendo a vida a maior parte do tempo E não perdendo tempo, a vida passando É a vida que segue, nós seguimos vivendo É o tempo que passa, nós seguimos passando Vendo a vida a maior parte do tempo E não perdendo tempo, a vida passando Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma